A gente teve aí uma temporada com as expectativas maiores do que a gente tinha, sim. Com certeza a gente viu que tinha muita gente na cidade, de acordo até com os índices dos hotéis, a gente percebeu como a cidade ficou cheia, inclusive nesse carnaval. Então a gente veio aí de uma crescente de quatro anos em que a gente realmente viu o público voltando pra Balneário, as pessoas se preocupando em sair, as pessoas agora estão querendo viver novamente, né? Então sair de casa, viver a vida, beber, comer, e isso fez muita diferença pra gente. E de acordo com o que a gente experienciou, com certeza foi uma temporada uma das melhores que a gente teve, assim, nos últimos tempos. A gente viu muitos argentinos voltando pra cá, que fazia alguns anos que a gente não via esse público, em famílias muito grandes, então famílias de 12 pessoas aí que consomem muito bem, gastam muito bem em Balneário. Então esse público a gente viu realmente voltando, sem contar todo o público, assim, da região, Mato Grosso, a gente vê muita gente, Curitiba, Paraná, São Paulo, muita gente. Então a gente viu realmente pessoas de fora buscando estar em Balneário. Ainda mais com a praia largada, né? A gente viu que o público sai da praia e vem pros restaurantes, principalmente ali na Atlântica. Então a gente recebe gente que saiu da praia o tempo todo, comentando quanto a praia tá legal. Então a gente viu que esse ano foi um dos melhores dos últimos anos, assim, e tende a melhorar, é o que eu acredito. E cada vez mais a gente sabe que Balneário se desenvolve, e ano que vem com certeza vai ser uma temporada ainda melhor.